Oi pessoal, continuando o vídeo em que vocês viram que os meus pops, os meus fish toys caíram tudo dentro da máquina de lavar. Se você não assistiu, eu vou deixar esse vídeo no link da descrição, então já deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe, tá bom gente? Então vamos lá, continuidade já, eu vou pôr os meus pops pra secar, tá? E o meu polvo também, tá bom? Então eu vou deixar aqui na minha garagem, esperar ele secar e mostro pra vocês o resultado final do meu polvo e o que aconteceu com ele, se deu certo, o que aconteceu com o meu polvo, se realmente limpou, se não limpou, tá bom? Então eu vou pôr pra secar os meus pops aqui na garagem, tá? Eu moro bem próximo da rua, tá vendo? Então eu vou pôr pra secar e por ali no varal, não sei onde eu vou pôr, gente, vou pôr em algum lugar aqui e deixar ele secando e depois eu vou mostrar pra vocês como que eles ficaram limpinhos, cheirosinhos. Gente, resolvi pôr os pops aqui, ó, no balanço da Ana Luísa, porque é onde tá batendo bem o sol, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu baixar aqui mais pra vocês mostrar o sol. Ó, tá vendo? O sol tá batendo bem aqui. Então eu vou pôr os pops aqui pra secar. Tem até os, ainda, uns espuminhas aqui, então eu vou pôr aqui os pops. E não posso esquecer também, não posso esquecer também da minha corujinha, gente, graças a Deus a minha corujinha ficou intacta. O polvo está ali, gente, tá? Eu vou mostrar pra vocês o resultado final, no finalzinho do vídeo, tá bom? Porque, né, ele tem que esperar secar pra gente saber como realmente vai ficar ele, né? Gente, já peguei o polvo, tá? O lado que estava sujo tá do outro lado, tá? Agora eu vou pôr para secar ali no balanço, tá? Por aqui, ó. E depois, né, gente, eu vou lá lavar uma louça e aí quando secar eu volto aqui pra ver como que eles ficaram, tá bom? Se ficaram, tudo ok. Gente, já se passaram algumas horas, né? Eu já falei pro Guilherme descer lá e trazer os pops pra gente mostrar pra você, né? Como que ele ficou sequinho e mostrar ao povo também como que ele ficou, não é? Então eu vou esperar o Guilherme chegar e aí eu já mostro pra vocês. Mãe, mãe, mãe. Quem é que eu queria ver se o pop que você pediu? Daí, no lugar do pop que tinha essa carta, não tinha nenhum pop de lá. Quê? Senta aqui, Guilherme, que eu não tô entendendo nada. Explica aí pro pessoal o que aconteceu. Ó, eu fui lá pegar o pop que você pediu. E o povo? É, daí quando eu cheguei lá tinha essa carta, não tinha pop de lá. Carta? É. Como assim? Não, agora não. Agora só faltava me dizer que roubaram os nossos pops. Roubaram os pops. Só que só estava acontecendo esse canal, Guilherme. Não acontece de tudo. Não acontece de tudo. Pelo amor de Deus. Vê aí. Peguei. Espera. Eu voltei e peguei seus fidget toys. Voltou. Só vou devolver se fazer um vídeo comigo de trocas. Assinado o zap. O zap voltou. Até o zap que é o fidget toys, Guilherme. Você tá aí. Mentira. Gente, e agora? Você pagou o maior caro naquele CD. Eu paguei muito caro. Mas a gente também não quer jogar com o zap, né? Você quer jogar? Você vai querer jogar os vídeos de troquinha. Eu não vou jogar você. Gente, eu tô com medo. Gente, eu só vou jogar se vocês deixarem bastante like. Aí, se esse vídeo chegar a quantos likes? A gente tenta se recuperar os nossos fidget toys. Um milhão, menino. Não vai recuperar nunca. Porque o pessoal não vai deixar um milhão. Aí, vamos lá. Mil. Mil. Mil likes, né? Mil. Se vocês deixarem mil likes, a gente chama o zap para fazer vídeo de troquinha. Para a gente tentar recuperar os nossos fidget toys. E o meu número do zap? A gente tem, né? Então, a gente vai ter que primeiro ligar para ele. Para poder confirmar que a gente aceita. E depois, fazer um vídeo jogando vídeo de troquinha com o zap. Só o que me faltava, gente. Gente, eu vou terminar esse vídeo, tá bom? Se você quer aparecer com esses comentários que estão aparecendo aqui. Estão vendo esses comentários aqui, ó. Um beijo para todos esses comentários. É só você vir aqui no canal e deixar um comentário super legal. Que você também pode aparecer, não é, Guilherme? Então, tchau.